Olá, eu sou Flávio Aparecido Teracini, sou professor há 17 anos e trabalho com o Eu Herói Encantamento Disney, cursos e palestras onde você e a sua empresa podem estar desenvolvendo as estratégias que o Walt Disney criou para os seus parques. Eu estou em um deles aqui nos Estados Unidos, ao redor do mundo são 12 complexos, 12 parques temáticos, esse aqui é o Hollywood Studios que fica na cidade de Orlando, na Flórida, temos ali uma réplica do teatro onde acontece o Oscar lá na cidade de Los Angeles, mas aqui nós estamos no parque temático e se você assistir a minha palestra, Eu, Herói Encantamento Disney, você vai aprender o que o Disney fez para encantar o seu cliente, todas as pessoas que estão aqui, pelo menos 70% delas já veio uma vez, ou seja, são pessoas que tem um fluxo recorrente e os hotéis tem a ocupação o ano todo de 90%, então todas as pessoas aqui elas são encantadas, tanto as crianças e os adultos interagem, brincam, se divertem no lugar mais mágico do planeta. E você vai aprender isso no meu curso e na minha palestra, então eu tenho certeza que você vai gostar bastante e vai aprender todos os segredos que a Disney usa para encantar o seu cliente. Confesso a vocês, essa aqui já é a minha terceira vez nesses parques temáticos, só o castelo, para vocês terem uma ideia de curiosidade, são seis castelos ao redor do mundo, aqui nos Estados Unidos tem dois, mas enfim, são coisas que você vai aprender lá no curso e como melhorar o atendimento e claro, como atrair mais clientes para a sua empresa. Ok, se você se interessou é só me chamar, a gente vai conversar e eu tenho certeza que vocês irão gostar muito, então um forte abraço e até mais aí!